Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E, galera, hoje vamos testar pela primeira vez o Acts of Blood, um novo game que está chegando aí. Esse produto que a gente está vendo aqui é uma demo. Está todo mundo falando desse jogo. É tipo uma mistura de Sifu com aqueles games beating up, tá ligado? Antigo. E numa pegada um pouco diferente. E pelo que eu vi nas redes sociais e a galera comentando os clipes... Mano, está bem promissor isso aqui. Mas, obviamente, eu gostaria de testar, já que ele está disponível na Steam. Bora lá. Vamos ver qual é que era esse game. Já fica aí o convite. Já deixa no radar caso você também queira jogá-lo. Está aí. Nosso personagem. Bonito. É um modelo do personagem bonito. Aqui é... Ah, isso aqui é roupa. Vou deixar sem nada. Olha aí. Vou deixar sem bolsa. Vou deixar sem bolsa. Tá. Acho que isso aqui está bom. Tudo bem? Ah... Aqui tem algumas coisas, cara. Arena da prisão. Teste suas habilidades na arena. Bom, vamos ver primeiro esse aqui. Warehouse area. Bom, vamos lá. Teste suas habilidades na arena. 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 Eu me lembrei de Days Gone agora Eu me lembrei de Days Gone agora Eu me lembrei de Days Gone agora Então tá aí o nosso personagem, bora lá Eu preciso ir lá Essa porta preta preta pode ser o caminho Ah, pra correr Ah, mano, é tipo Batman, cara Ô, louco Ô, louco Mano, não sei nem como é que eu fiz isso Peraí, peraí, peraí Ah, mano Aqui é soco E aqui é chute Tá bom Vambora Tem um botão pra soco e um pra chute Ô, pau Pega o pau Não, o cara aqui Ó, a música é da hora, hein Bano, 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 bano Bano, bano, bano Um chutão, um chutão, um chutão Facão Como é que é? Na porrada mesmo. Nada mal. Tá, pegamos a grana. Tá, acho que desce aqui. Cara, é tipo a mecânica de Batman, cara. Quando aparece o sentido ali na cabeça dele ali, você... Não, vamos na porrada, vai. Finalmente. Agora para encontrar aquele diabo. Finalmente. Agora tenho que encontrar aquele... Babaca. Venha! Rapaz! Rapaz! Vá! Paz! Bom, mano. Bom, bom. Boa. Boa. Ô, louco, o bagulho é bom. Mano, isso tá me lembrando Ong Beck, tá ligado? Até o cara, né, mano? Lembra o Ong Beck, ó. Olha lá. Fala aí. Vai falar pra mim que não lembra. Já assistiu Ong Beck, galera? Ficou bom, velho. Vem, amigão. Eu acho que eu tenho que ficar revezando os golpes pra não dar tempo dos caras me acertarem. Caramba! Caramba! Nossa, eu gostei mesmo, cara. Pega o martelão, pega o martelão. Caramba! Ô, bater com o martelo é da hora. Bater com o martelo é da hora. Ah, tá. Ok. Eu posso correr por aqui. Ah. Bom, eles poderiam colocar bolinha, né, mano? Ó, ele agachadinho, que bagulho gozado. Beleza, vamo lá. Mertelada, mano. Martelada, 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 martelada. Caramba! Boa, boa! É, tem uns caras que você tem que... Tem uns caras que você tem que revezar os comandos mesmo. Senão não acerta eles, vocês viram? Atentão! Atentão! Retorn to your post, ou eu vou chutar vocês todos! O que é? O que é? Parece que os trabalhadores foram mortos. Vamos lá. Rapaz. Não, eu quero entrar na porrada. Venha. Toma essa facada aí. Acabar com essa festinha de vocês aqui. Ai. Boa. Tô louco. Não dá pra eu pegar a arma não. 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 Pega aqui o pau, mano. Pera aí, como é que é? Ah. Entendeu. 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 Ai. Calma. Não tem lock. Ah, não. Tá bom. Pega o toco. Opa. Machado. Pega o machado. Pega o machado, cara. Pega o machado. Por cima. Faz, mano. Faz. 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 Ai! Opa! Tentou a variação aí, neném. Tô vacilando, hein. Pega aqui. Nossa! Morri, mano. Pera aí. Pega aqui. Pega aqui. Nossa! Que nem vida não, mano. É estamina só. Pega aqui. Nossa! Não tem vida. Ah! Tô ferrado. Vai que dá, mano. Vai que dá. Ai! Não! Pô! Tava no finalzinho. Nossa! Agora me ferrou porque... Tô sem arma, velho. Vai que dá. Opa! Ah, para, Kalim Ah, não, mano Tô vacilando muito, cara Ah lá, mano, sai daí Travou o boneco, sai daí Puta fila merda Desgraça Cadê as facas, os bagulho aqui, mano? Olha a merda Parece que eu tô num Dark Souls Não tira a vida do maluco Ah, para, 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 para Sai, Kalim Sai, Kalim Irmão Que negócio chato De vencer Mas vamos Meu Deus do céu Que negócio chato Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Esse zagarrão que ele dá, cara, é quebrado. Dá pra perceber, né, galera, que é um jogo totalmente indie. Então os caras têm muito o que melhorar ainda, mas pô, tá da hora. Tirando esse boss de escramenta. Nossa, sai daí, mano. O que vocês estão achando? Comenta aí. O que vocês estão achando? Sai! Nossa, mano! Amo! Tem metade da minha vida nisso. Cara, mais uma que ele me acerta desse jeito aí. Ou no agarrão, né? Acabou. Agora ele vai começar com o agarrão, quer ver? Ai! Sai! Sai! Nossa, bem! Não, mano. Eu não me livo nisso. Vou ficar assim, mano. Eu sou besta. Fica assim. Fica assim. Pula! Brabo ou não o nosso garoto? Rapaz! Tiramos o S ainda. O Jagu está morto. A saída está terminada. E eu não vou parar até que eu matasse eles todos. Tá bom. Legal. Aí tem uma outra questão aqui, né, cara? Quer ver? Nossa, ele fechou a Steam. Não, não fechou. Está aqui. Mas por que saiu do jogo, mano? Que loucura. Nada a ver. Vamos dar uma olhada aqui no... Naquela outra opção, né, que tinha. Vamos deixar o bichão mais longback. Espera aí. É, sem camisa, mano. Sem camisa é longback total. Isso. Não. É, isso aqui... Total, vamos embora. Olha o músculo da criança. Ó, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Não sei se é missão de... Ah, é arena mesmo. Vamos embora. Rapaz. Rapaz. Que da hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisinha, pô. Opa! Opa! Dá pra pegar a arma. Tem como atirar, é? Cara, é bom. Opa! 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 Toma martela. Cara, é viciante, mano. Dá vontade de parar, não. Opa! 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 Boa demais! Cara, eu acho que não tem fim, mano. É numa arena que a gente vai fazendo até acabar com todo mundo. Caralho, maravilhoso! Oh! É! Acabar só com esses três aqui. É, mano. E o bagulho não tem fim, mano. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Galera, esse é Axe of Blood. Depois, deem uma espiada no game, caso vocês queiram experimentar também. É na mesma pegada de Sifu, mano. Gostei bastante. Quem sabe, né? O game tem futuro. Tem bastante coisa pra fazer ainda. Claro, isso aqui é só uma degustação, né? Do que os caras estão fazendo. Mas, olha, se eles seguirem esse caminho, melhorar as coisinhas aí, o negócio vai ficar bom demais. Joga! Se você não vai jogar, pelo menos comenta o que você achou até o momento, tá bom? Beijo no coração. Sucesso é nóis, galera. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!